O Moro Lindo É que ele queria soltar o corpo, dançar o forró e o baião E eu fui correndo, lhe ensinar a pose O Moro Lindo falou que tava com calor no coração E já não dormia, não conseguia sossegar É que ele queria soltar o corpo, dançar o forró e o baião E eu fui correndo, lhe ensinar a pose Sua corrida do roça, roça do moreno O sangue sobe, como é duro o seu orçar Como é gostoso, mexe, mexe do moreno Louca, loucura, nunca mais quero parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar O Moro Lindo falou que tava com calor no coração E já não dormia, não conseguia sossegar É que ele queria soltar o corpo, dançar o forró e o baião E eu fui correndo, lhe ensinar a pose Sua corrida do roça, roça do moreno O sangue sobe, como é duro o seu orçar Como é gostoso, mexe, mexe do moreno Louca, loucura, nunca mais quero parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Sou a corrida do roça, roça do moreno O sangue sobe, como é duro o seu orçar Como é gostoso, mexe, mexe do moreno Louca, loucura, nunca mais quero parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar Mexe pra lá, mexe pra cá Nesse pó comigo quero ver quem pode parar